Um encontro de muitos talentos no bosque do Centro de Humanidades 3, no campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará. Este é o Sarau Fazer Arte da UFC. Ao som de violões, flautas, saxofone e percussão, o Grupo Terra da Luz traz um show de músicas nordestinas. O grupo é composto por professores e técnicos, servidores terceirizados da EBSER e da comunidade externa. Professor aposentado, Rodrigo agora só vem à UFC às quartas e quintas-feiras para os ensaios com o grupo musical. É um grande aprendizado. A gente aprende muito sobre ritmo, sobre harmonia, sobre a melodia de uma maneira geral. O grupo também fez a Lígia deixar de tocar violão sozinha para compor o Terra da Luz. É um incentivo que a gente tem de se dedicar à música, se dedicar ao nosso tempo para uma coisa de mais conhecimento. Tocar sozinha, a gente se perde um pouco, né? E tocar em conjunto é uma coisa fantástica. Quem souber tocar um instrumento pode passar por uma seleção para fazer parte do Grupo Terra da Luz. A gente conta com 15 participantes regulares no projeto. A gente vai abrir em breve inscrições a partir de final de julho para começo de agosto. E podem escrever técnicos administrativos, docentes da UFC, estudantes também, certo? E também pessoas da comunidade podem escrever. E ainda teve teatro com o professor Jorge Henrique e a performance Geosvaldo, o ninja. Vem, Exaú! Cuidado, Geosvaldo! 3, 2, 1! E poesia com o servidor Arlindo Barreto. Escolha bem a semente, plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, porque se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. Além de canto coral. O palco é aberto para qualquer trabalhador da UFC que queira se apresentar. Funcionários da EBC e funcionários de empresas terceirizadas que trabalham aqui na UFC. Outras pessoas também podem se inscrever, desde que eles estejam executando alguma obra de servidor da UFC. Pode ser uma poesia, uma música, um esquete. Por isso que é o palco que a gente tem, o espaço que a gente tem para o servidor, ou suas obras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto